São Bernabé, pobre de mim, em minha fé. Por isso aumentai a minha fé, eu te pergunto, onde está o meu amor? Eu te respondo, em teu coração. São Bernabé, pobre de mim, em minha fé. Por isso aumentai a minha fé, eu te pergunto, onde está o meu amor? E eu te respondo, em teu coração.